Fala galera do canal beleza hoje vou tá mostrando mais um vídeo para vocês aqui ensinando como fazer um procedimento hoje eu vou falar de WhatsApp GB já ouviram falar do WhatsApp GB se vocês já ouviram comenta aí no aí nos comentários já ouvi sim e eu vou tá disponibilizando eles para baixar também tá disponibilizando esse WhatsApp GB para baixar vou botar mastigadinha aqui na descrição do vídeo para vocês é só clicar e fazer o passo a passo que eu vou mostrar para vocês agora primeiramente a gente vai começar aqui no seu WhatsApp que você tá instalado que você quer modificar no seu celular se você vai nele você vai ter que fazer um backup das suas conversas tá se você desinstalar instalar ele por cima você vai perder esse backup não vai ter um backup primeiro você vem aqui em configurações do WhatsApp esses três pontinhos assim vou mostrar para vocês de novo configurações vem aqui em conversas aqui vai ter backup de conversas aqui embaixo ó backup de conversas que seria backup tá perguntando fazer backup essa primeira opção fazer backup do Google Drive você desmarca ela e põe só para você tá fazendo direto no telefone aí você escolhe se você quer incluir seus vídeos ou só as conversas mesmo aqui você pode clicar aqui embaixo e os vídeos também serão feitos o backup dele vão ser restaurados automaticamente e vamos lá aqui ó marquei não marquei nunca vou tá fazendo meu backup aqui ó aqui ele vai demorar o quanto quanto você tiver né se você tiver muita conversa tem backup vai ser mais demorado um pouquinho assim que escrever é bem viu o caso é que passou nenhuma cara aqui embaixo madreking me enviarei ó e aí oi 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 a important oi o ahí Tá quase terminando aqui. Pronto, backup feito, foram 218 MB de backup, a gente pode até mais e demora de acordo com o tamanho. Feito o backup, a gente vai ter que desinstalar o aplicativo oficial, a máquina está desinstalando, você vai ter que fazer isso em seu também. Pronto, desinstalação concluída. Eu aqui já tô com o meu link aberto, tá colocando baixar aqui. Vem baixar e ele vai pedir aqui um anúncio, porque ele vai ter anúncio, vai porque aceita. Pra você conseguir baixar, você vai ter que assistir um videozinho. Vamos assistir um video aí da criança, a mãe pegando a criança. Botando o berço, chupando o dedo, criança cresceu, pegou o cachorro, dormiu com o cachorro. Pronto, dormiu de novo. Acabou aqui, se vocês quiserem comprar o berço, é só entrar em contato com essa loja aí, que ela é minha patrocinadora, que ela é minha patrocinadora. Tô brincando, é nada não, isso é só do site mesmo. Tá, depois eu faço isso, vamos voltar pra lá. Bia sem madeira. Agora sim a gente consegue tá baixando aqui o... Esse arquivo pode danificar, blablabla. Isso aqui vai acontecer mesmo, porque ele é um APK, um aplicativo em APK, vai aparecer mesmo. Esse WhatsApp GB, ele foi testado, ele não possui vírus, ele já foi testado por vários antivírus e não possui vírus. Porém é um aplicativo que não é oficial, a gente não sabe muito bem como vai funcionar daqui pra frente, como vai ser, entendeu? Tô dizendo, não é oficial, não é... Vírus ele não tem, mas a questão de segurança a gente não pode afirmar muito. Ele possui a conta e risco instalar ou não. Vou dar um OK aqui. Face download aqui ó, APK. Vamos abrir aqui. A instalação aqui tá bloqueada, geralmente ele já vem bloqueada no fonte desconhecido, você vai ter que ir lá em configurações, viu meu? Fonte desconhecido aqui. Fonte desconhecido aqui, habilitado. Vou ter que voltar aqui em download. Ó, GB WhatsApp. Instalar. Instalar. Vou ter que voltar aqui. Vamos lá. 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 Restore data. Restore data. E vai diferenciar já os dados que você fez no backup. Permitir Passar permita. aqui já tem o que você fez agora, agora a pouco, restaurar, ele já vai restaurar as conversas que você fez o backup anteriormente restaurado, você vai pôr o número que você vai utilizar pronto galera, vamos estar restaurando aqui no final, as etapas de configuração de número eu editei e retirei aqui no outro vídeo pronto galera, instalado o whatsapp tv, vou digitar meu nome aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Isso aqui é um tutorial que eles passam para te mostrar como funciona, a gente pergunta quando você quer fazer o backup, eu vou colocar nunca aqui porque eu vou desinstalar daqui a pouco, talvez não está limpo a mostrar pra vocês. aqui ó tem as configurações dele, recursos, privacidade, configurações gerais, tela inicial, todos os recursos deles estão aqui, do UGB, tem a loja de temas, se você quiser baixar temas, tá vendo, você pode baixar vários temas para o seu whatsapp baixando esse tema aqui para ver, esse aqui tem que compartilhar, eu não vou fazer isso. Loja de temas, você pode criar o seu tema também, tá vendo, você põe uma foto aqui, pode editar, enviar fotos com a melhor qualidade, ele vai reiniciar, aí ele vai enviar a foto com a qualidade original da foto, não vai ser aquela, aquela foto comprimida que o whatsapp normal faz, o meu recursos, aqui tem um tutorial, a gente mostra como tá utilizando, o tema da tela de chamada, é um tema para a tela de chamada também, tá vendo, são muitas funções que se... que esse GB possui, grupos e chats separados, você pode deixar chats separados em grupos, usar o nome no cabeçalho, mostrar o atalho do modo HD na tela, modo escuro na tela inicial, fixar mais do que três conversas, estilo de guia personalizado, você pode personalizar também, certo, essas são as funções do GB, quem quiser baixar, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, lembrando que não é um aplicativo oficial, você não vai encontrar ele na Play Store, entendeu, já foi testado por vários antivírus, como eu disse, não possui vírus, porém ele pede algumas permissões que dão ele acesso no seu celular, como muitos aplicativos perdem, a gente não sabe a intenção, certo, eu achei interessante esses temas que você pode estar baixando, pode deixar o WhatsApp do jeito que você quiser, lembrando que o tema não é só a foto não, o tema ele modifica praticamente tudo, tipo uma skin, quando você usa uma skin ou um jogo ou alguma coisa, certo galera, era isso, quem quiser baixar vai estar na descrição do vídeo, dê o seu like, se inscreve no canal, dá o like lá, para dar uma ajudada na gente, eu poderia estar fazendo vídeo, já estou super tema, se você quiser utilizar, você compartilha com cinco pessoas, eles fazem isso para você estar mostrando mais o aplicativo, você está compartilhando, para mais pessoas verem esse APK, mas o cara que gosta, você compartilha com cinco pessoas, libera o tema para ele. Ó, pode editar o seu tema também. É isso galera, valeu, um abração, obrigado por assistir, se inscreve no canal e dá o joinha, valeu!